Qual é o grande desafio para o Movimento dos Blogueiros agora, depois desse encontro mundial aqui em Foz? Conseguir manter a unidade entre os blogueiros, conseguir o projeto, que esse projeto continue com essa força e essa harmonia que até hoje está sendo. Mas esse movimento pode influenciar mais diretamente em algumas das grandes questões que se colocam hoje, como regulação da mídia, como ampliação dos canais de informação e expressão nas cidades mais pobres, coisas do tipo? Com certeza, sem dúvida nenhuma que a diferença da nossa caminhada fez a diferença e fará a diferença. Desde que continuem no mesmo caminho que foi iniciado, que se iniciou, sem dispersar e sem egoísmo. Legenda por Sônia Ruberti